Salve galera, aqui é o arte educador Lucas Francês da fábrica de cultura da Brasilândia do ateliê de capoeira que acontece com crianças a partir de 8 anos meu rosto aí pra galera ver Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre básico de desenho e a técnica de aquarela de uma forma simples Essa é uma imagem que eu baixei da internet, um personagem famoso de anime que a galera gosta Eu também Dividi o desenho pra utilizar somente uma parte dele Eu imprimo essa parte, viro a folha e atrás do desenho vou passar um lápis comum Grafite comum, número 2, lápis que a gente utiliza na escola Em todo o desenho, pra que a gente possa fazer o nosso decalque Esse grafite vai ser transferido pra uma outra folha embaixo Que é nessa folha de baixo que a gente vai fazer o desenho Fiz uma folha comum, mas o ideal é que seja uma folha, uma gramatura maior Ou seja, um papel mais grosso, mais firme Pode escolher uma cartolina A gente vai virar a folha de volta e vai ver todos os contornos que tem ali A gente vai passar um lápis, uma lapiseira bem firme nos contornos que a gente vê E o grafite então vai ser transferido pra folha de baixo Ficando todas as marcações dos contornos E aí então o nosso decalque vai estar pronto Pelo vídeo a gente não consegue ver direito os traços do desenho, né, do decalque Mas você vai conseguir ver direitinho que esse grafite é o suficiente Pra marcar bem o que a gente precisa pra desenho Agora vamos falar um pouquinho de aquarela Aquarela é quando a tinta pode ser diluída por água na pintura Esse lápis que eu tô usando agora não é um lápis de cor comum É um lápis aquarelável Ou seja, a tinta que ele solta na ponta vai poder ser diluída Misturada, espalhada por água E a gente vai utilizar um pincel que já vem na caixinha também O trabalho de desenho, ele é feito mais por observação A princípio, porque a gente vai precisar ver quais cores vamos utilizar Onde é mais escuro, onde é mais claro E nesse caso, essas partes escuras da roupa Utilizei cinza, azul escuro As partes mais claras, usei azul claro, usei roxo também E aí foi a partir da observação Em desenho, pra parecer que tem volume Esse jogo de luz e sombra é super importante Então quando tem uma sombra Nosso cérebro vai entender que aquela parte está um pouquinho mais pra trás E quando tem luz, vai parecer que está um pouquinho mais pra frente Então observem bem pra reproduzir os tons mais escuros e mais claros Que estiverem no seu desenho Aqui a gente vai ver uma forma simples de trabalhar com lápis aquarelável E a técnica de aquarela Mas a aquarela, no geral, é feita sobre várias camadas Então vem com a cor, espalha Vem com outra cor, espalha E reforça essa cor depois Espalha novamente, mistura Pra que a gente consiga todas as nuances de cores Os tons que a gente gostaria de ver em nosso desenho Nesse desenho eu coloquei uma cor sobre a outra Várias cores diferentes Cores que eu acreditei que após a mistura Deixaria um desenho mais próximo do original Então o pincel que vem na caixinha do lápis aquarelável A gente vai molhá-lo na água E começar a misturar essas cores Nesse caso com movimentos curtos A partir das sombras ali, espalhando um pouquinho Tirando as marcações de lápis Pra que também fique uma transição suave Entre uma cor e outra É importante que cada vez que a gente mude de região A gente limpe bem o pincel Num papel toalha, num papel higiênico Num guardanapo Pra que a cor azul do cabelo, por exemplo Não invada o tom laranja rousado do rosto Depois de passar a primeira camada de água Tive que esperar o papel secar Pra poder aqui depois vir com uma segunda camada de cores Buscando o tom mais próximo do desenho original É importante sempre observar a pressão do lápis ali Muito forte E também o pincel Não muito molhado Somente umedecido pra poder espalhar as cores Principalmente em um desenho pequeno como esse Onde facilmente uma cor pode invadir a outra A gente pode ver que algumas linhas em preto já tinham sido definidas Ali sobrancelha, olhos, nariz, boca, mão Porque eu não queria perder esses traços Então eu fiz com a canetinha permanente Que a água não ia tirar Depois de seco Coloquei mais uma camada de cores do lápis Aquarelável E vim com a água Ali pra finalizar Deixando mais suave as misturas de cores Usei até o pincel impregnado com as cores escuras Pra fazer mais uma sombra no pescoço Próximo dos olhos E então com o lápis da cor preta Do estojo de aquareláveis Eu refiz os traços que a gente tinha feito no decalto Se lembram da observação? Então eu observei o desenho Vi que faltavam também mais alguns detalhes Coloquei uma cor aqui Outra ali Pra dar brilho Pra ressaltar um pouco melhor A cor dos olhos O sharingando O rinigando E aí sim Eu finalizei Mas se lembre que só termina quando estiver bom pra você Com a mesma técnica Eu joguei vários tons de azul por trás Também com lápis aquarelável E água Surgiu um efeito de energia Saindo do personagem É isso Vim a uma fábrica de cultura Faço as inscrições Para diversos cursos de arte Gratuitos Se cuide pra pandemia acabar logo Tchau